Eu já curtei o meu time to play, yeah É sério, porque eu não nasci na Fortune Eu tô atrás da mil plays, yeah, yeah, play We will rock you Tell them niggas we will rock you These are haters we will rock you Eu tô na estrada, rally Tô com uma Queen e Sally A procura do meu, sabe Olha pro sueto, bali A minha volta sou mami, mames Corbolemos a me empurrar Mas ao vivo de pé é uma party Tipo que isso é uma party Apaga as flutas que iluminam Todo ouro ganho Talvez consigas ver que a vida Nem sempre soou bem But this man niggas we will rock Na corrida contra o tempo Tamanho do sonho é do céu em si Eu espero que a perna venha Acordei niggas sabem T-rex não é só fóssil Personalidade chata, mil dãs sabem não sou fóssil Quanto drip tipo escorreguei numa poça Eu disse vai, vai, vai A doa Vai, vai Já que não és tu